Olá, meu nome é Marta Alencastro, sou professora de português e inglês há 27 anos. Estou muito feliz em poder compartilhar aqui com vocês esses momentos maravilhosos que eu vivi nesse intercâmbio. E meu objetivo primeiro, então, com o intercâmbio foi aprender inglês, evoluir no inglês, mas também ter uma relação diferente com o tempo e com o espaço. E em seis semanas, um programa de seis semanas foi fantástico para aprender inglês, para ter contato com a nova cultura. Um dos impactos que o intercâmbio teve na minha vida foi desenvolver a minha comunicação, deixar de ser mais tímida, me comunicar melhor com as pessoas, perder o medo de falar errado, de pedir informação. O intercâmbio que a Igali me proporcionou, que eu fiz juntamente com eles, mudou muito a minha vida. Inclusive, abriu portas, abriu uma visão diferente. Eu tive um conhecimento bem mais amplo durante a minha vida, durante a minha experiência. Nós acreditamos, assim, que é incomparável, sabe, essa parte da imersão cultural. E ainda mais conhecer outras pessoas de outras nacionalidades também, né, que de certo modo até então são desconhecidos e depois acabam virando amigos, né. Eu fui obrigada a ter uma interação com os meus colegas, mesmo falando pouco inglês, isso para mim me ajudou muito. Oi, meu nome é Caio, eu tenho 17 anos e fui um intercambista da Igali, que foi para a Auckland, na Nova Zelândia. Uma das coisas boas de você fazer um intercâmbio é que você fica muito estimulado a estudar cada vez mais, né, para ampliar ainda mais seus conhecimentos. Você fica realmente com uma empolgação muito grande. Você não só melhora em termos de conhecimento, de prática da língua, né, de aprendizado, mas também como pessoa, né, a gente aprende muito. Eu tive contato com diferentes visões do mundo, diferentes culturas, e eu sou apaixonado por montanha, por natureza. Quando eu vi que a Igali oferecia a capital como destino, eu fiquei muito feliz e mergulhei. Tu estando lá, tu te instiga a falar, pois tu tá convivendo o inglês. Tu vive o inglês 24 horas, então tu tá na aula, quando tu vai no mercado, as pessoas falam inglês, tu anda no metrô em inglês, e o legal do intercâmbio é que tá todo mundo na mesma vibe. Tá todo mundo longe dessa família, longe dos seus amigos. Sem medo de errar, né. O lugar onde eu fiquei, a escola, assim, toda experiência que eu tive, conheci várias pessoas de outros países, inclusive, tenho contato com eles até hoje. Eu percebi que melhorou o meu inglês, porque o contato direto, a imersão, te ajuda nisso. O que eu intercâmbio é uma experiência muito rica, muito engradecedora, em que você vai estar aprendendo muito, você vai estar colecionando memórias, você vai estar fazendo novas amizades, né, conhecendo novos lugares. Eu até hoje tenho contato com os meus colegas do intercâmbio, e isso é muito bom. O intercâmbio me deu mais confiança e segurança de acreditar em mim, de que eu sou capaz. É uma coisa que não tem faixa etária, é quando tu acredita que seja o teu momento, sabe. Eu acho que a maior evolução é pessoal e, por consequência, profissional, sabe. Nossa, foi uma experiência incrível. Mas uma das melhores partes da viagem foi conhecer pessoas, assim, maravilhosas. E esse intercâmbio, inclusive, ele impactou muito na minha vida. Ele me deu uma grande oportunidade de conseguir um bom emprego, inclusive o emprego que eu estou atualmente trabalhando. É bom que você se planeje com bastante antecedência, o planejamento prévio. E realmente, minha gente, é uma experiência linda, é uma experiência ímpar, que eu aconselho, eu sugiro pra todo mundo. Com certeza isso é um investimento e fazer um intercâmbio é realmente empagado. Eu acho que o sentimento que eu tenho agora é só de saudade do meu intercâmbio, porque foi uma experiência maravilhosa. Com certeza farei outro intercâmbio no futuro. E pra quem tá querendo fazer intercâmbio, mas tá com medo, não sabe se vai, não sabe se vai conseguir falar inglês, vá e desista-se durante a jornada. Pra quem estiver pensando em fazer intercâmbio e queira ter uma experiência de verdade, você precisa engolir o medo, engolir a vergonha, respirar fundo e fazer o que você quer fazer. Eu faria intercâmbio novamente e quem tá pensando em fazer intercâmbio, quem não pensa, pense se puder, porque é fantástico e não existe. Vai fundo. Bora viajar que esse mundão é muito grande. É muito grande, isso aí. Eu acho que todas as pessoas deveriam sim fazer um intercâmbio e ter essa experiência. Bye, bye.